3 bilhões de reais em multas devidas pela Telefônica Vivo devem virar investimento em banda larga. É o que prevê o termo de ajustamento de conduta negociado pela empresa com a Anatel, a agência que fiscaliza o setor. Mas tanto o Tribunal de Contas da União quanto associações de consumidores e de provedores de internet questionam os critérios da seleção de 105 municípios para onde a Telefônica propõe levar a tecnologia da fibra ótica. O assunto foi debatido nesta terça-feira pelas Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Defesa do Consumidor da Câmara. Em Conselho da Faeta existem 5 operadoras grandes e 8 provedores, ou seja, são 13 competidores só nessa cidade. O que é que a Telefônica vai fazer nessa cidade de inclusão digital? Não existe nada para fazer. Hoje a penetração de banda larga em Marabá é de 2%. Tem internet em Marabá? Tem. Provavelmente em alguma rua onde moram as pessoas mais ricas, mas esse TAC o que faz é obrigar a Telefônica a estender a rede em praticamente toda a cidade. Em outubro de 2016, a Anatel e a Telefônica, que controla a Vivo, firmaram um acordo para trocar multas da empresa por novos investimentos. Só que ele foi contestado pelo TCU e agora uma nova proposta está sendo analisada. A lista das cidades que seriam beneficiadas pelo acordo foi o principal debate travado em audiência pública da Câmara. Apesar de aprovarem a ideia de um acordo para aplicar o dinheiro das multas na infraestrutura de telecomunicações, parlamentares e associações se dividiram sobre os critérios adotados. Essa multa, ao invés de pagá-la, ela utiliza para fazer novos investimentos em áreas já cobertas por outras operadoras, nós estaríamos mutantes, nós estaríamos dizendo que a ineficiência dela gerou uma boa capacidade de investimento em áreas com as quais ela concorre. É preciso controle social e transparência sobre a execução desse TAC, evitando o que eu estou chamando aqui de distorções redistributivas, ou seja, você de fato utilizar recursos de uma multa, que seriam recursos de todos nós, de uma coletividade, para fazer um investimento em alguns municípios e você evitar que somente famílias de alta renda ou de classe média alta sejam privilegiados com o investimento nesse serviço de telecomunicações. O que nós queremos do Estado do Acre é que esse TAC seja imediatamente implementado. Nós queremos que esses investimentos, presidente Eduardo, eles cheguem o mais rápido possível. Para a Bahia, para o meu Estado, é salutar que esse TAC seja aprovado. Para o Brasil, é salutar que seja aprovado. Governo e Anatel defenderam o acordo. É sabido por todos que a área de concessão da Telefônica é o Estado de São Paulo. Ela está indo além do Estado de São Paulo, levando investimentos com recursos próprios para outros logradouros pelo país. Nós entendemos que a destinação desses recursos para investimento em banda larga, ao invés do recolhimento ao tesouro no pagamento de multas, ele atende muito mais o interesse público. Os deputados que propuseram o debate não ficaram satisfeitos com as explicações sobre a proposta. Na verdade, eles não querem atender a uma demanda de ajustamento de conduta. Se eles quisessem, de fato, eles iriam para os mais de 2 mil municípios do nosso país em que não existe sequer uma forma da pessoa entrar num serviço de internet ou sequer usar o telefone, porque não pega.